Como forma de reconhecimento dos produtores de Andradas, a cara cooperativa sempre escreve o café em competições que comprovam a qualidade dos grãos. Desta vez, 10 amostras foram enviadas para o terceiro concurso de qualidade de cafés do sistema Cocamig, que abrange 20 cooperativas. Então, há boa notícia, como aconteceu no ano passado. Andradas conseguiu se destacar com o primeiro lugar e outras colocações. Esses cafés especiais são cafés que promovem a região e os melhores cafés do Brasil. E que o Minas hoje é o primeiro lugar em produção no Brasil. Isso aí, para nós, é uma enorme satisfação da gente, já no segundo ano consecutivo, participar e, com enorme prazer, ganhar os dois primeiros lugares no concurso da Cocamig. Mas eu tinha certeza absoluta que a gente ia ficar entre os primeiros colocados. E vocês vejam, entre as 40 amostras selecionadas, porque cada cooperativa só pode mandar 10 amostras. Nós fazemos aqui o quê? Um serviço de garimpo. Nós garimpamos 10 amostras aqui. Das 10 amostras que nós garimpamos, 7 ficou entre os melhores, os 40 melhores cafés de Minas Gerais. Mas, dentre os 7, nós ganhamos 5. 50% do primeiro ao décimo colocado foi da gente, foi 50%. Então, a gente fica satisfeito. O presidente da cooperativa, José Maurício, também teve a sua amostra de café inscrito no concurso. E, para sua surpresa, foi o grande vencedor deste ano. Conseguiu vender o café pelo valor de R$ 850,00 a seca. Em 2013, o primeiro lugar ficou com Carlos Moscone. Tive a enorme satisfação de ser colocado em primeiro lugar no Café de Atitude, e um dos cafés mais pontuados desse concurso. Para mim, que sou produtor, isso é um fruto do trabalho da cooperativa e dos produtores. Esse café é um café que já é plantado há mais de 70 anos, foi plantado pelo meu avô. Está situado no bairro do Campestrinho, de uma altitude de 1.300 metros. Então, é um café de excelente bebida. Isso não é para mim, porque eu ganhei o primeiro lugar, não. Isso, acho que isso aqui é uma amostra de que a gente fez para a cidade, está fazendo para a cidade, para agregar valor e mostrar o que nós temos de melhor na nossa região. Os cafés inscritos pela cooperativa ainda conseguiram outros resultados, mostrando a qualidade do café andradense. Os cafeicultores premiados estão animados e sabem da importância desse tipo de concurso. Foi muito importante, porque agrega valor ao trabalho da gente, né? Sofre o ano inteiro, né? Porque quando é seca o preço está ruim, então, para a gente é muito importante. A gente tem uma boa colocação, né? Um cesto colocado. E conseguiu um preço mínimo lá de 587 reais, né? Agora, dia 17, vai a leilão. Vamos ver, né? Esperar um preço melhor, né? Ainda. Quando a gente já foi selecionado aqui pela cooperativa, incentivado pela própria cooperativa, que a nossa amostra de café era um café mais diferenciado, e a gente trabalhou muito para que isso acontecesse, já é uma alegria muito grande, né? E aí, quando a gente soube do resultado lá, que a gente ficou entre os 40 melhores cafés, isso já foi uma vitória, acredito eu, muito grande. Eu estou muito satisfeito, porque é a segunda vez que nós participamos do concurso, e o meu café lá em Varginho foi classificado, o ano passado, em primeiro lugar, e esse ano em oitavo. Quer dizer, fizemos parte do lote dos primeiros prêmios, não é isso? Mostrando que o café é um café realmente muito bom. E eu ainda tenho que considerar que o café é meu, eu não preparo o café, é um café que eu colho, cuido dele, seco e descasco e mando para a cooperativa. E esse é o café que vai para o concurso. Portanto, mostra realmente que o nosso café aqui, não só o mil, mas o café aqui da cidade, tem muitas condições de participar desse concurso. A importância não é só essa, né? Porque a importância também é que os compradores lá de fora vão olhar melhor para o café da gente, né? Ou seja, abrindo porta, um micro lote desse, vai puxar um lote muito maior, né? Então, para a gente, a gente fica muito satisfeito, né? Concursos como esse podem render bons frutos aos cafeicultores. Além de provar a qualidade do produto, também deixa a cidade em evidência e atraem os olhares para várias partes do mundo. Então a gente fica muito satisfeito e espera o ano que vem tentar estar entre os ganhadores e, nisso, colocar mercado. O que já está acontecendo, o que deixa a gente também grande, já está acontecendo de vir empresas procurar esses micro lotes para o Japão, para a Alemanha, para os Estados Unidos, enfim, para vários países importadores. Então já estão vendo Andradas como uma produtora de cafés especiais. Com esses concursos que foi agraciado, nós desenvolvemos, já tem interesse, compradores americanos, japoneses, já estão procurando, já começaram a olhar Andradas e região com outros olhos. Isso aí para nós que é o mais importante.